Brás aceitou a proposta e o atacante do Flamengo está vendido. Na calada da madrugada, adeus e decidiu que a transferência será definitiva. A Juventus liberou Arthur e seu futuro no meio de campo pode ser no futebol brasileiro. Os jogadores estão em uma fase indecisa em suas carreiras. Assista até o final para entender tudo. Já se inscreva logo para não perder nenhuma novidade do nosso querido Mengão. Deixe seu like no vídeo, pois isso me ajuda muito. Comente seu nome e em qual cidade você torce para o Mengão. Agora vamos à notícia. O mercado da bola do Flamengo promete ser agitado. Os três reforços garantidos por Marcos Brás, Alain, Luiz Araújo e Rossi já estão treinando. O clube ainda deseja a chegada de Claudinho e não desistiu de Nicolás de La Cruz. Por outro lado, o CRF está vendendo um atacante e vai embolsar uma boa quantia. Trata-se de Vitor Gabriel, que tem contrato até o fim deste ano com nosso querido clube, mas que não teve muitas chances no time principal. Ele está se destacando com a camisa do Ceará, sendo o artilheiro por lá. O Gumball Futebol Clube está comprando o atleta, conforme apurou a reportagem do Boave Brasil. O Flamengo vai embolsar até 10 milhões nesta operação. Nesta temporada, Vitor Gabriel fez 11 gols e deu 5 assistências em 30 jogos, ou seja, ele participou diretamente de 16 gols do Vozão. Muitos torcedores gostam do seu estilo de jogo no Ceará e vão sentir falta dele. E você, flamenguista, o que acha da saída do Vitor Gabriel cria da base deixando o Mengão em definitivo? Comente antes de eu trazer a próxima notícia, deixe seu like e clique no botão de gostei para que o YouTube sempre recomende as notícias do Mengão para você. Continuando, após ser emprestado pelo Juventus, Arthur, que já defendeu as cores do Liverpool, está em uma fase indecisa da carreira. Ele teve uma atuação breve pelos Reds, jogando apenas 13 minutos na disputa pela Champions League em 2022. Sua situação não é das melhores com seu retorno a Juventus, e o clube também não definiu como será o futuro do jogador brasileiro na equipe, ao que Tube indica. Arthur está prestes a respirar novos ares, e uma possibilidade para o jogador é retornar ao Brasil. A situação atual é favorável, já que a janela de transferências está prestes a abrir e vários clubes estão dispostos a encarar o mercado. O Flamengo já demonstrou interesse no atleta, apesar de seu contrato ser válido até 2025. A Juventus está disposta a liberar o jogador, e o clube garante que não dificultaria sua saída, abrindo uma brecha para os clubes brasileiros avançarem. E você, torcedor rubro-negro! Acha que Arthur seria um bom reforço para o Mengão? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para nós e para o Mengão te manter atualizado a todo instante com as últimas notícias. Obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraia. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!